No vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 melhores jogadores de tênis do mundo Se você ainda entrou nesse vídeo porque você quer descobrir quais são os melhores jogadores que jogam tênis do mundo Eu vou deixar o seu like aqui embaixo porque o like funciona como espécie tremando pra mim Com um like no segundo dia se você gostou ou se você não gostou do vídeo e posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal porque nesse canal sai um vídeo toda segunda, quarta, sexta e sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o que eu tenho certeza que você vai curtir Então bora parar de rolar só embora pro vídeo porque como eu já disse pra vocês Esses são vídeos mais dinâmicos, então só bora Bom gente, o primeiro jogador que eu sei pra ir pra nossa lista Ele se chama Novak Djokovic Ele é bem famoso, eu acredito que você já conheça porque ele é um dos pioneiros no tênis Mas bicho, Djokovic é um tenista servo que nasceu em Belgrado em 1987 O apoio familiar foi sempre muito importante na sua ascensão enquanto tenista Pois toda a família estava sempre ligada ao desporto O seu conforto emocional é uma referência Tendo conquistado até agora 12 grandes slams 5 no Open da Austrália 3 em Roland Garros 3 em Wiblandon E 1 no Open dos Estados Unidos da América United States of America Bom gente, pro segundo tenista que eu sei pra nossa lista Que no caso ele é bem famoso também, eu acredito que vocês todos devem conhecer Que se chama Rafael Nadal Rafael Nadal é um tenista espanhol que nasceu em Anacor em 1986 Ele é oriundo de uma família de desportistas e desde muito cedo que se destacou no tênis A sua dedicação e a entrega são fatores muito marcantes A sua raça e força são evidenciados em cada ponto que disputa Sendo os torneios de terra batida os seus prediletos Já conquistou 14 grand slam, 9 em Roland Garros, 1 no Open da Austrália, 2 em Wimbledon e 2 no Open dos States of America Bora gente, pro terceiro jogador que você queria entrar na nossa lista Ele também é famoso que você deve conhecer, que no caso é o Roger Federer Ele nasceu em Basileia, na Suíça, em 1981 E começou a jogar tênis e dedicar ao esporte com 8 anos de idade Ele apresenta uma capacidade de técnica tática muito elevada Tendo um estilo de jogo marcado por muita classe e elegância O que faz ele um dos melhores jogadores de todos os tempos no tênis Conquistou 17 torneios no Grand Slam, 7 em Wimbledon, 4 no Open da Austrália, 1 no Roland Garros e 5 no Open dos Estados Unidos da América Bora gente, pro quarto jogador que você queria entrar na nossa lista Que no caso se chama Pat Sampras Nasceu em Potomac, nos Estados Unidos, em 1971 E a partir do momento que ele descobriu uma raquete de tênis, aos 3 anos de idade, nunca mais a largou As suas características como jogador sempre se adaptam a pisos rápidos Como a relva, e daí ter ganho 7 torneios do Grand Slam em Wimbledon Para além destes, ele ainda ganhou 5 torneios no Open dos Estados Unidos da América E 2 no Open da Austrália Bora gente, pro último jogador que se prevale pra nossa lista Que no caso ele se chama André Agassi Ele nasceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1970 E foi um tênis marcado não só pelo look alternativo, mas também pelo seu talento enquanto desportista A sua vida além do tênis sempre foi muito mediática Principalmente nos seus relacionamentos pessoais Muito fortes as respostas do serviço Ganhou 8 torneios no Grand Slam 4 no Open da Austrália 2 no Open dos Estados Unidos da América 1 Roland Garros E 1 Anne Wimbledon Tendo sido o primeiro a completar o Grand Slam Gente, como eu disse no começo, já vai deixar o seu like aqui embaixo Porque o like funciona como esse serve termômetro pra mim Ou o like no segundo dia, se você gostou, se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também, não se esqueça de se inscrever nesse canal Porque nesse canal eu saio vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro eu tenho certeza que você vai curtir Gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou, e até mais Fui! E aí E aí E aí E aí